e que eu não poderia deixar de não postar se a minha cliente ana comprou chocadeira de 50 ósseo pegou no dia 2 de setembro produto e ontem ela me passou o vídeo da chocadeira dela olha meu amigo neto lá de paulo sué da js chocadeira olha o resultado aqui da minha chocadeira estou muito feliz olha isso olha isso tem bastante ouvinho pinicada ainda para nascer olha os quentinhos tem deles a colar já bem esperto muito feliz mesmo com o resultado dessa chocadeira parabéns meu amigo neto que deus te abençoe com seu trabalho viu e eu só tenho que agradecer muito muito mesmo o que você falou meu amigo você falou a pura verdade há mais de 12 anos aí fazendo essa chocadeira uma maravilha né parabéns meu amigo neto deus abençoe você lá da js chocadeira estou muito feliz com meu produto muito feliz mesmo que deus abençoe aí eu avisei ela na noite mesmo para ela já tirar que os pintinhos já estava esperto ela foi botou os pintinhos na galinha e a galinha aceitou cara olha aí e a galinha aceitou os pintinhos ela falou que hoje pela manhã olha aí o resultado olha aí a galinha tem uma galinha choca aqui ó e aceitou esse pintinho da chocadeira tá vendo pois é tá um sucesso sua chocadeira tá um sucesso graças a deus eu tô muito feliz mesmo muito boa muito bom seu produto viu só olha não tem erro segue as dicas faz tudo como eu falo lá no vídeo tem um vídeo no canal no youtube vai lá bota já até chocadeira vai ter um vídeo lá como cuidar dos ovos segue as dicas que não vai ter erro tchau